Eu vou-me suicidar A arma que está à frente é minha A arma que está à frente é minha Tomou sem querer, estás a ver? O que é que se passa? O que é que se passa? Quero-me rir também É uma arma que eu vou Ah, não é minha Claramente que é minha Claramente não, eu costumo ir para o A Vou-lá com Ed 1, 2, 3 Estão à direita Eu vou-me suicidar, eu desci Não vou jogar bem hoje Nem vou dormir bem, nem nada Sabe o que é que eu vos digo que eu mesmo fiz Nessa segunda ronda? Uma mecha 10x11 Olha, eu só digo, alguém me dê boost Não Boost no rank e também no jogo Eu Não, 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 não Caralho, anda cá meu Eita Olha, quantos anos vocês me dão pela minha voz? Quero ver se tu danos? 10 Não, falar a sério 3 AW, eu tenho AW Eu sou eu não? A direita, a direita, a direita Aonde? Aonde? Vamos usar para a puta que os pariu Quem é que lutou comigo? Vai ter que me dar uma AW Quem é que lutou comigo? Vai ter que me dar uma AW Ok, dá um AW E se eu te matasse? Só não te mato no início porque não queres ser aqui Das é o anterior Mostra-se-te? Ahhh eu me boneiro! Gostante Fija seja oil eu acho que você morreu não, eu sou tudo é ele não...não...não...não...não...não...nei...no...não...não...não...não...não...não... matouمj bem, bem, bem big служ pica minha W pica minha W ZE ZEE! NOO pro improved não capir eu vou morrer Mas queres-me a W? Olha eu dropei a capa Quero! Quero! Veja ai a capa Sai ai no chão Puta dá a W moço Olha eu matou o resto de suic Acho que não Tá bom MP Olha estou fodido Estás a ver o que é que faz? Vai devagar Não vai devagar Eu estou a mandar uma mensagem Eu não sei usar essa merda É assim Primeiro tudo pode esperar até estar quieto Eu estava quieto Não estava quieto A arma é que estava se vai mexer sozinha Tô, tó, 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 tó Uma... uma neira Está bom? 11 Deixa eu cheirar aqui É teu, é teu Matem eles Olha eles vêes ataca mata-te para ficar cansado olha, Tugas sabes subir isso ou precisa de um monitor tem um fortaleiro o 7 no NO NÃO A voz esquerda no cimento, o primeiro problema é que vai tudo feito de cimento E você saiu Olha, é que este garoto, eu não sei, é a desce da biografia da garota Vem com esta finta Por que se dá? Olha essa porta O gajo ficou 99 Vocês vão cessar mais uns aos outros, não sei quem O que? Dois tiros? Eu vou falar assim, dois tiros, não vou Eu matou-me Também Ajuda! Nisso com um tiro, eu fiz isso com duas minhas Ajuda! Está a um quadro Por que compras deagle na primeira ronda? Para matar dois Não é mais nada pois Autoplox, desmatar dois, matem-se dois Agora É só mais dois Atrás LOL Não está aí onde... não acerta as pessoas Está no A, está no A, vamos lá, acho É a bomba está no A Ou não, mas está no B Está no Tico Não está no Tico 3, 2, 1, mais bom Tico 1 Tico que esteja comigo, ok? Que esteja contigo 1 Tico que esteja contigo 1 Tico que esteja contigo Não Porque estavas-me a dar lock Autoplox Olha o nosso scope De real nosso scope É, é, é É, é, é Foda-se não era o mesmo Para quê? É, é, é Porque eu pensava que eu só estava lá o... Foda! Porque tu acertaste É, é, é É, é É, é Olha... Fiz aquilo Wow, inside Eu juro, este 3 do nada começam a jogar bem Tô, 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 tô São tempos Faz favor O que é que o gajo estava a fazer no meio? Tô, 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 tô Dá um meio Dá um meio, dá um meio Tem zoom, de 50 HP CT Atrás, atrás Está ai A tua esquerda E o outro está vendo-se Está nas ventas? Uhum Vai levar nas ventas Olha ai, está ai Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás Dois, dois, dois Dois, dois, dois. Pitchlap! Ah, ele pegou na minha boca. Foda-se é a p***. Eu conheço o reloading todo lado. Pitchlap! Pitchlap! Como é ele, man? Tu f***s, é? Para, morrado! Como é que os me mataste, que eu não vi que eu estava a morar amamentado? É o azeite a ter a c***. É o seal que até salta e entra e passa por 3 gags e... Mas eu não, eu chego de acerto. Dugas! Dugas! Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Olha o timing deste cara Bem caralho Olha eu fiz desta uma double LOL Tem 2, 2 main Morra! Olha a puta que pariu meu Está no... Estou despedido Não, 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 não Que bom V main Está aqui um Prontos Prontos Em 4 tiros Deu 90 Mas o gajo em 4 tiros foi por dia Ela não tem edificadores Não, não Olha o ex Olha o ex Olha o ex É isso aí, é isso aí E ir para lá que eu acho que a lábima, eu acho que é isso É isso? Sim Olha, 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 olha! Olha, 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 olha! Oh, filte ensinei um astro-scopo! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Oh, ele te usaram! Vem, meu caralho! Ah, ok. Ah, mas ninguém tava te usaram, vamo, mano! Oh, não subi! Oh, não subi. UAUU! Olha um gravido!